Do Corinthians, mais uma vez, fazer o contato novamente com o Thiago Crespo, que acompanhou o dia corintiano, a gente já teve entrevista coletiva, o time já treinou, e o Thiago vai fazer um balanço pra gente, pensando na Libertadores, né? Porque o Corinthians já tem uma rodada decisiva, oitavas de final, momento decisivo na Libertadores da América. Bom, olha, fazendo um balanço, então, amarrando o dia do Corinthians por aqui, a gente tem até imagens do treino pra rodar, né? E duas novidades, né? Marquinhos Gabriel, recém-contratado pelo Corinthians, foi inscrito na Libertadores, tá ocupando a vaga que era do Matheus Pereira, né? Menino das categorias de base do Corinthians. Marquinhos Gabriel, então, já está à disposição do Tite. O Corinthians ainda não confirmou se ele viaja pro Uruguai ainda hoje. O Corinthians vai divulgar nas próximas horas a relação dos jogadores que viajam. Voo, aliás, às nove e meia da noite, chegada prevista à meia-noite em Montevideo. E a outra grande mudança do Corinthians no treino de hoje, que a gente observou por aqui, foi a ausência do Guilherme, né? Acabou sendo sacado da equipe titular pelo Tite no treino de hoje. Quem ocupa a vaga dele é o Rodriguinho. O Rodriguinho que exatamente substituiu o Guilherme no jogo contra o Aldaques no último sábado. Foi bem, deu mais movimentação pro time, portanto, levando em conta aquilo que o Tite sempre fala a respeito do merecimento, o Rodriguinho, então, consegue a vaga. O Corinthians volta a dizer, viaja às nove e meia da noite pra Montevideo, amanhã treina no estádio, onde joga na quarta-feira a primeira partida contra o Nacional. Pra finalizar aqui, o André disse o seguinte, espera um jogo ainda mais difícil do que aquele que foi sábado contra o Aldaques. Isso porque, segundo ele, eles sabem que os uruguaios são muito catingbeiros, é Libertadores da América, segundo o André. Então, o Corinthians não pode cair no jogo deles se quiser trazer um bom resultado pra casa. Sobre esse resultado, André diz que o Corinthians tá preparado, tá só pensando em vitória, mas não vê com maus olhos o empate. O importante é não tomar gols fora de casa, Alexandre Oliveira. Obrigado, Tiago Cresce, pelas informações.